No Você e o Doutor de hoje, eu falo sobre as dores músculo-esqueléticas e começo falando de uma muito importante chamada bursite. A bursite acontece nas articulações do ombro, do quadril, do joelho e os principais sintomas são rigidez, dor nas articulações, calor, inchaço e vermelhidão. Depois disso eu falo sobre a hernia de disco, que é uma doença que aflige mais de 6 milhões de brasileiros. É uma doença crônica que precisa de um tratamento muito específico. Geralmente a hernia de disco ocorre ou na região cervical e torácica ou na região lombo-sacra. Os principais sintomas são dor localizada e essa dor pode se irradiar para a coxa e para a perna. Muito frequentemente fisioterapia e acupuntura são muito importantes. Uma outra entidade em ortopedia e reumatologia que nos chama a atenção é a tendinite, que é a inflamação dos tendões, que são pequenos prolongamentos do músculo que se inserem no osso. A tendinite pode ser generalizada. Até a tendinite aqui do joelho, que deixa você realmente com muita dor e sem praticar atividade física. Cuidado com os movimentos de repetição que você faz. Geralmente uso de computador, até escrever e exercícios de repetição. O tratamento normalmente de todas essas doenças que eu falei é com analgésico, relaxante muscular, anti-inflamatório, corticoide, infiltração de cortisona e o uso de uma bolsa de água quente para aliviar a dor e tirar a inflamação. As dicas principais quais são? Mantenha um peso saudável. Evite carregar muito peso. O fortalecimento dos músculos é muito importante. E finalmente, faça alongamento diariamente. Essas e outras dicas você confere aqui no canal do Hoje em Dia.